Do ventre de Minas Chico Santo nasceu De água doce e cristalina Danou-se pela Bahia Surgindo em Pernambuco E separando a lagoas Do estado de Sergipe Foi deságua sua beleza Nas ondas do mar Há quinhentos anos A história contou Que este rio e o pescador Tinham paz e muito amor De repente o malfeitor Apareceu-me Hoje o vale reclamar Das notícias por aí Querem suas águas Agora desviar E espalhar O horror Ao povo desse lugar Do ventre de Minas Chico Santo nasceu De água doce e cristalina Danou-se pela Bahia Surgindo em Pernambuco E separando a lagoas E separando a lagoas Do estado de Sergipe Foi deságua sua beleza Nas ondas do mar Nas ondas do mar Goasa Do estado de Sergipe De trips Etapa Veja Existenica